Pois é, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que o auxiliar de educação física Hudson Nunes de Freitas, de 22 anos, não será indiciado. Ele não será responsabilizado por nenhum crime relacionado às denúncias feitas inicialmente pela mãe de uma criança e que chegaram a totalizar sete BOs, sete boletins de ocorrência. Os investigadores entenderam que não há provas que sustentam o indiciamento. O Erickson Martins esteve hoje lá e vai mostrar para a gente. Vamos ver. Após 15 dias de trabalhos, a Polícia Civil, de posse de um processo de mais de 380 páginas, decidiu em não indiciar o suspeito. Foram realizados mandados de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foi apreendido um aparelho telefônico. Foram realizados vários exames de corpo de delito em algumas dessas crianças. E concluímos hoje, o nosso procedimento será encaminhado ao juízo. Concluímos hoje pelo não indiciamento do suspeito Hudson Nunes de Freitas, considerando a ausência de elementos suficientes de autoria, bem como prova de materialidade. Qual foi a avaliação que vocês tiveram após a conclusão do inquérito? Na verdade, a avaliação foi a mais acertada dentro de todo o arcabouço probatório que existe no inquérito. Realmente foi um trabalho muito árduo da Polícia Civil, ao qual parabenizo agora publicamente. Foram dias intensos para eles, nós acompanhamos de perto, foram praticamente 24 horas trabalhando nesse inquérito, buscando todas as técnicas policiais, periciais, para poder chegar na conclusão que tiveram agora. Vocês já tiveram contato com o cliente de vocês, já deram a notícia para ele, como é que foi que ele recebeu essa notícia? Não, ele está lá no nosso escritório. Até dei notícia a ele por telefone agora, está muito feliz, está satisfeito com o que concluiu a doutora. E em conversa com ele ao longo desse período, vocês realmente tinham certeza da inocência dele? Como é que foi esse processo, esse tempo com o cliente de vocês? É bom salientar que tanto eu quanto o doutor Manciano, nós somos pais de alunos da escola. Nossos filhos já ficaram sob cuidados do Hudson. Então a certeza nossa era desde o princípio, tanto que nós estamos fazendo esse trabalho de forma altruísta, não estamos cobrando nada. Sim, por fazer justiça a um acontecimento lá da escola que foi mal publicado, que foi levado a conhecimento de todo mundo de forma equivocada. No dia 5, teria acontecido um suposto abuso sexual nessa escola, uma das mais conceituadas de Belo Horizonte. Pais teriam procurado a Polícia Civil e relatado sobre esses acontecimentos. No dia 7, outros pais procuraram a delegacia para fazer outras denúncias. No total, sete boletins foram registrados. A Polícia Civil começou então um trabalho sigiloso e altamente complexo. Com relação a alteração de comportamento, a gente precisa olhar detalhadamente, porque não necessariamente uma só mudança de comportamento pode caracterizar o abuso. Às vezes é um conjunto de fatores que precisa ser observado. E é por isso que nós frisamos que os pais e responsáveis por qualquer criança e adolescente que eventualmente detecte isso, procurem a unidade policial, registrem o boletim de ocorrência para que isso seja avaliado através dos profissionais capacitados. No dia 11, professores, amigos, alunos do colégio fizeram uma homenagem e apoio ao Hudson, professor auxiliar de educação física, que teria sido acusado desses abusos. Foi um momento de muita emoção aqui na porta da escola. O que eles fizeram para mim foi o oposto do que os outros fizeram. Eles me abraçaram, me risam. Inclusive, doutor, esse cara aqui, foi como um pai para mim. Isso aqui fica do meu lado o tempo todo. Antes de finalizar o processo, a escola resolveu convidar o professor para voltar às atividades. Ele resolveu esperar a conclusão do trabalho da polícia. Olha, a gente recebe a notícia, assim, muito feliz, porque ele não merecia passar por isso. Espero que ele consiga reestabelecer a vida dele, consiga continuar trabalhando. Ele é um menino de uma alegria enorme, ele ama o que ele faz. A gente via aqui na escola sempre com sorriso, sempre disposto, sabe? E ele merece muito continuar a vida. Eu te falo agora a parte da nota enviada pelo Colégio Magno aqui para a nossa redação. Então, abro aspas. Certos de que Deus está conosco no caminho da verdade, todas as provas colhidas na investigação evidenciaram que nenhuma das alegações ocorria em nossa escola. Inicialmente, decidimos pelo afastamento do colaborador, supostamente envolvido, com o duplo objetivo de resguardar a integridade da família e do colaborador e de permitir que o inquérito pudesse tramitar de forma isenta. Com isso, fecho aspas, a nota é enorme e nós compilamos com essa frase. Ô, Hudson, eu não te conheço, passei por você ali muito rapidamente. Eu espero que você consiga, sim, superar esse episódio, que foi um bilhão de vezes pior do que o que aconteceu comigo aqui na TV Alterosa, quando eu proferi uma frase muito mal colocada e me retratei no dia seguinte. Cara, eu sofri demais. A direção da casa me abraçou na hora. Eu digo isso com meu coração aberto porque eu demorei muito tempo para poder tentar me desculpar por uma coisa que eu não fiz. Então, eu espero, cara, que você não demore o tempo que eu demorei para resgatar a sua alegria, para resgatar o seu amor próprio. E você tem que provar para você o quanto você é honesto. Procure ajuda, porque eu tirei a ajuda dos meus amigos aqui, tirei a ajuda do meu público, tirei a ajuda dos meus irmãos de TV. Não demore a resgatar a sua alegria, porque pode mudar completamente a sua vida, como mudou a minha. Então, enfim, a polícia deu a palavra final dela e eu endosso.